Música Boa noite Redbangers, aqui é o Cristiano Batata Chegou então o dia da nossa sexta edição do Stay Home Festival Essa edição aí que vamos ter alguns diferenciais Vamos ter covers, vamos ter materiais não inéditos Inclusive uma homenagem aí para o Van Halen Vou passar a palavra agora para o Paulo Mercury Da Metauro Vale, que vai apresentar o primeiro bloco de hoje Beleza? Valeu! Valeu Cristiano, muito obrigado pelo convite Para estar aqui apresentando o primeiro bloco Do Stay Home Festival sexta edição É um grande prazer Eu sou o Paulo Mercury, da Metauro Vale Aqui no Vale do Paraíba, São Paulo Já fizemos seis edições do Cachoeira Rockfest ao vivo Já fizemos um festival online E agora dia 22 de novembro, às 20h no canal YouTube da Metauro Vale Estreia a segunda edição do Metal no Vale Festival Online E também dia 22 de dezembro, às 20h no canal YouTube da Metauro Vale Estreia o Power Woman Festival Bem, vamos lá ao primeiro bloco de bandas da sexta edição do Stay Home Festival Aproveitando aí, não se esqueçam de deixar o like aqui E se inscrever no canal do Metal com Batata E também de todas as bandas que estão participando desta sexta edição do festival Se inscrevam lá também no canal YouTube da Metauro Vale Nesse primeiro bloco teremos as bandas Mórbid Garden, Sea Rose e Dark Tower Valeu Batata, tamo junto E aí galera, meu nome é Jair Rocha Sou vocalista da banda Mórbid Garden aqui de Natal no Rio Grande do Norte E queria primeiramente agradecer ao amigo Cristiano Batata aí Pelo convite A gente já vem conversando há um bom tempo Ele insistiu muito pra gente participar Infelizmente devido a pandemia A gente acabou que ficando sete meses parado Esse videoclipe aí, que na verdade é um vídeo estúdio A gente gravou no nosso home estúdio Da música Sad Memories of Horror E foi um vídeo que a gente já gravou agora no retorno dos ensaios Espero que vocês gostem, curtam É um vídeo bem extrovertido A galera mesmo, a gente estava bem feliz pelo retorno E quem quiser curtir a banda, seguir Vai lá no arroba Mórbid Garden Oficial Oficial com dois Fs E lá sempre a gente está postando coisas É um Instagram bem ativo da banda Então galera, nosso EP está disponível nas plataformas digitais O EP se chama Quarantine Tem quatro faixas E espero que vocês gostem E em breve já estaremos fazendo shows aí E quem sabe não dividimos o palco aí Com essas bandas aí foda Que estão participando aí do evento também Valeu! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. A spirit of death, chimes of hell, a spirit of the world. Walk at night and wait in the world, like a man with your sword. The lord of time and the dog of hell, come together for your protection. Burn in time, fire return, and in all your satisfaction. The courtes must believe in, and the world must be the code of night. Stand members of heart, hold to us again, try. The moon illuminated, the dark of the night, not reach and knows the night. Fallen angels, they fly over my bed. A fighter of the breed, a patient in the sea, for demons lead our lives. Rape in the sound, fallen angels, a fighter of the breed. The courtes must believe in, and the world must be the code of night. That never's a heart Hope to us again try That never's a heart That never's a heart The portals of believing And you warm up in the cold of night That never's a heart Hope to us again try The portals of believing And you warm up in the cold of night That never's a heart Hope to us again try And you warm up in the cold of night And you warm up in the cold of night And you warm up in the cold of night And you warm up in the cold of night You warm up in the cold of night Vem no hospital, pode ser a morte Vem de Sasuke, ser a vizinha de paz Vem te convida, saia com a morte Vem de senhora, vem mais uma vizinha de paz Vem de senhora, vem mais uma vizinha de paz Vem mesmo quando ela se guia, vem mais uma vizinha de paz Vem assim mesmo, vem mais uma vizinha de paz Vem me atrasa, que os venhos de paz Vem me atrasar, que os venhos da minha vida Fala pessoal, sou Rafael Moraes, guitarrista do Dark Tower. É uma satisfação pra gente estar participando dessa live, a 6ª edição do Stay Home Festival do Metal com Batata. Esse momento de pandemia, mais uma live importante aí pra gente curtir em casa. A gente vai tocar a primeira música do nosso último disco, Obedientia, ela se chama Downfall. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?